Cara, eu já reagi aí O top 1 do mundo de kills, né? Na época ele tinha 16 mil, hoje eu não sei Quanto tem mais, mas Era o top 1 do mundo que eu reagi E como o vídeo performou muito bem Na verdade, teve comentários aí pra trazer Também o top 1 do Brasil Mano, hoje a gente vai reagir ao top 1 do Brasil Que é o TTV Mystic Astrid Aí esse cara joga no mouse e teclado E o top 1 do mundo joga no controle Cara, já reagi aí, quem quiser ver o vídeo aí Top 1 do mundo joga no controle Enfim, o aim assist tá bem Forte, e hoje Nós vamos conferir aqui o Mystic E cara, ele tá em live também Agora, mano, e o reagir ao top 1 Do mundo, ele também tava em live E esse cara aqui também, do Brasil, Mystic Astrid Então tá, mano, o mano tá vivo aqui, ele acabou De iniciar essa partida, ó, pode ver, 3 kills 3 pontos, na verdade, e cara, vamos ver Como é que esse cara joga, mano, a arma que ele tá usando Como é que você movimenta Lembrando que é no mouse e teclado Tá usando Do Chris, cara, ou é Chris ou é MP7 Pra rushar, né, mano, não tem como E Assault não tá valendo muito a pena Jogar nesse jogo Cara, o negócio é CMG mesmo, velho Resolução Ele tá usando Parece que é esticada Muito bom, eu também uso esticadinha Cara, é Tem uma mira boa, é Lembrando que não é controle, né, mano Controle vai assiste, tá muito forte, mano Quem viu o top 1 jogando aí, sei lá, o que a mira gruda demais Tem que ver como é que tá o som que está baixo Tá meio alto Aí eu já jogo mais rushando, né, mano Vamos ver, ele tá meio que Tá meio termo ali, né, ele rusha Fica esperando Esse moto que ele tá jogando aí é bom pra upar arma também, né Demora pra acabar essa partida aí Ah, ele tem uma mira boa, cara, tem uma mira boa Cara, eu só usaria MP7, mano Essa pistola eu curto também, meu 9-3-R Aqui o nome é 9-3-R só E esse mapa é bom também, mano Pegar uma skillzinha aí Pera que o gato tá miando Ah, tá, pulou, pulou Da hora miando esse gato, filho Aí é foda Tá usando a... Que é mailia, né É o personagem que stop Que... Que spot Aí dá uma pinadinha Cara, eu não sei, mano Eu tô preferindo usar o personagem de fogo, mano Tá ligado? A mulherzinha daí Cara, eu mato demais Aquele personagem é MP7, mano Tá maluco Oh, meu Deus O cara passou aí, o cara passou aí, porra Deixou até a Handicam ali, ó O mouse e teclado Cara, eu não consegui achar canal desse cara, velho Eu queria ver um vídeo assim com os melhores momentos Pra não conseguir achar Só live mesmo E aqui a partida tá pegada, né, mano Aqui o servidor BR, né Top 1 do mundo, cara Na live lá só tinha lobby dos caras paradão Só iniciante, parecia Aqui no BR o bagulho é mais pegado, né Cês sabem como é que é Aqui as partidas tá bem tryhard Então, tipo, cara top 1 Mas ele vai pegar uns caras também que joga muito, né, mano Tem muito cara que joga bem nesse jogo Tá bem pegar as partidas E também, pra chegar no rank, né, mano É por ser bom também, né, mano Claro, conta também de ser bom Mas o tempo que tu joga, né, mano Tem cara que tá jogando direto, direto, direto Então aí é mais fácil ficar no rank, né Tá jogando muita partida, né Até o momento normal, normal aqui Papar aqui o dele Papar de novo Quem quiser Se quiser seguir aí, mano, o canal aí Fechar 10k aí Voltando no canal agora aí Que quiser dar uma força aí Fazendo live todo dia A partir das 7 aí No YouTube, na Twitch Quase todos os dias, né Mas é só ficar ligeiro aí A partir das 7 já abro aí Consegui pegar aquela madeira ali Mas é todo mundo E pra mim Ok Aí, ó Melhor ult do jogo Marcha, fi Vai recuperar a vida Nossa, ainda bem que ele não usou a ult, mano Senão ele morre com a Já pode rodar, já Já pode rodar Melhor O que ele não luta, mano? Acho que ele tá upando a Cris, né Mas não vai querer lutar Cara, nessa altura do campeonato Esse cara deve estar com ela no talo já, mano Nem tem mais do que upar Não sei também se vai só até o level 100, cara Eu não sei também Sei que no level 100 já libera a maestria de Mas eu não sei se dá pra continuar, né Depois disso É, fi Nossa, as lobby aqui tá tryhard, mano Não tem nem como, mano Top 1 lá tá pegando Umas lobby muito fácil, mano Aqui não Aqui o negócio tá mais pegado Rapaziada, tá dando sangue, mano É, pelo que eu vi aqui, né Meu, o cara é mais do Fazendo objetivo aqui e tal, né Eu Ah, eu até ajudo no objetivo Mas eu sou mais de rushar mesmo Pegar kill, né Ele tá jogando mais safe Ó, ele tá no ponto ali Fazendo objetivo Enfim Essa personagem aí que o safe morreu Eu curto demais, mano Essa do fogo aí Pra matar muito, muito, muito Ainda mais no mapa arena, velho Nossa Lá tu mata 70, 80, tranquilo Nossa, um de vidro ele ficou É, os caras passam muita calma Sei lá, mano Eu prefiro MP7, né, mano Deixa nos comentários aí O que vocês preferem Chris, Chris Vector Ou MP7, velho Eu prefiro MP7 também Pela mobilidade Tá muito roubado, filho MP7 é muito roubado, cara Tem como Vamos ver agora Agora aqui o negócio vai pegar É, já vai acabar Já vem dizer, né Eu quero ficar no objetivo aí Cara, eu infelizmente, mano Infelizmente não consegui achar o canal do YouTube Acho que não tem canal do YouTube Só faz live mesmo Então é isso, mano Se vocês quiserem ver a live dele Deixa eu ver aqui É Z Mystic Astrid, né, mano As lives todas Comendo joguinho Então é isso, mano Ficando por aqui Esse é o top 1 brasileiro de kills, tá Deixa uns comentários aí também Se vocês estão preferindo, né O top 1 do mundo Ou o top 1 do Brasil, cara Aí eu vou no top 1 do Brasil, né Porque nossas lobbies Estão bem mais difíceis, né E o top 1 do mundo Tá pegando lobby muito fácil Cara, então Também não vou pagar pau pro gringo, né, pai Bagulho é Brasil, né, mano E Tô mais humano aqui Mouse e tecladinho ainda Então é isso, mano Tamo junto aí Deixa o like no VV Valeu Caralho Que sofrido meu FPS aqui, mano Faço